Produza seu alimento e colhe a saúde. Esse é o lema da campanha desenvolvida em 42 municípios da região de Frederico Westphalen, com o objetivo de estimular a produção de alimentos para subsistência, promovendo segurança e soberania alimentar, influenciando na melhoria dos hábitos alimentares e na qualidade de vida das famílias rurais e urbanas. Durante uma das capacitações para o aproveitamento dos alimentos em Ametista do Sul, nós aprendemos a fazer o bolinho de mandioca. Com a nossa campanha regional Produza seu alimento e colhe a saúde, então nós vamos hoje fazer uma receita com mandioca? Isso, a base da nossa receita hoje é mandioca e a receita é bolinho de mandioca recheado. E o que leva de ingredientes a mais além da mandioca? Além da mandioca, nós usaremos na nossa receita hoje também a ricota, a farinha, o tempero verde que pode ser a gosto, o queijo ralado também, um pouquinho de sal, além disso usaremos a carne moída para rechear, a farinha de rosca e os ovos para empanar depois. Além da água também para a gente conseguir fazer a mistura da massa. Isso aí, para ficar mais fácil de trabalharmos e a massa ficar no pouco. Então, o primeiro passo para a nossa receita é colocarmos uma xícara de mandioca... Já cozida. Já cozida e esmagada, amassada. Ela fica como se ela fosse um purê. Olha a consistência dela. Então, uma xícara a gente já colocou na nossa bacia, agora vamos colocar mais uma. Então, para a receita, são duas xícaras de mandioca cozida e já amassadas. E essa mandioca, toda propriedade rural tem mandioca, né? Toda propriedade rural tem mandioca nos seus produtos que produz. E o legal dessas receitas é que sai um pouquinho daquele tradicional, que é sempre só a mandioca cozida, a mandioca frita. E aí, então, hoje com essa receita dá para fazer um prato a mais. Um prato a mais, um prato diferente e com os mesmos ingredientes que a gente tem em casa. Depois que nós colocarmos a mandioca na bacia, a gente pode usar um garfo para dar mais uma esmagadinha nela, para ela ficar totalmente esmagada. Então, aqui a mandioca está cozida e já está fria. Dando continuidade, então, o próximo ingrediente é a ricota. A ricota, por sua vez, ela já precisa estar aquecida. Então, a gente já aqueceu ela no forno e agora nós vamos usar quatro colheres de ricota. Se eu não tiver ricota, pode ser manteiga? Pode ser manteiga também, não tem problema. As colheres não precisam ser bem cheias, podem ser colheres rasas. Três, quatro. Depois que eu acrescentei a ricota, eu posso dar uma mexidinha, para dar uma misturada, para ela ficar um pouco mais homogênea, essa nossa massa. Porque o que a gente tem aqui agora é a massa, que a gente vai usar depois para fazer os bolinhos. E ela tem que dar uma liga, tem que dar uma liga. Ela precisa ficar uma mistura homogênea. Depois de amassado e misturado a nossa massa, nós acrescentaremos quatro colheres de farinha de trigo. E se eu quiser usar a farinha integral, também pode? Pode, fica a critério. Desde que a massa fique no ponto, então as colheres também. Podem ser rasas. Duas, três, quatro. Muito bem. Acrescentamos a farinha aqui na nossa massa. Depois da farinha, nós acrescentaremos os temperos verdes. Aqui fica a critério de cada um. Hoje nós usaremos a cebolinha e a salsinha, que são temperos bem tradicionais. Todo mundo tem em casa, né? Outra coisa que dá para usar é manjerona, manjelicão, alecrim. Alecrim. Então é bem aproveitar essas plantas aromáticas, né? Que todo mundo tem na horta. Que todo mundo tem na horta. E aqui então é bem a gosto. Quanto mais tempero, mais sabor, mais saboroso fica o nosso bolinho. Agora nós acrescentaremos uma pitada de sal à nossa massa. Aqui. Depois o queijo. Quatro colheres de queijo ralado. Uma, duas, três, quatro. Aqui como sugestão a gente coloca quatro, mas se vocês quiserem usar um pouquinho mais também pode. Então agora a gente mexe tudo. E o nosso último ingrediente para a massa é a água. A água nós usaremos até dar ponto na massa. E agora eu vou amassar ela bem amassada com a mão. Então, esse é o ponto da nossa massa. Depois que a massa estiver nesse ponto, nós vamos rechear os nossos bolinhos. Então nós vamos pegar uma quantidade de massa. Vamos colocar na mão. O recheio pode ser tanto de carne moída quanto queijo. Então fica bem a gosto. Vamos usar um pouquinho de carne moída. O bolinho bem delicado. E aí a gente vai fechar ele. Aqui a gente vai usar massa até conseguir fechar. E o bolinho ele é assado. Assado. Já evitando a fritura então. Isso aí. Evitando a fritura. Depois que eu enrolei ele, eu vou passar. Posso passar no ovo para empanar. Dou uma viradinha e na farinha de rosca. Viradinha aqui. E depois passo na farinha de rosca. E levo para o forno. Para levar para o forno. A outra forma de utilizarmos essa massa é montar um bolinho usando uma forma. Então, uma forma untada. Nós vamos dividir essa massa em duas partes. A primeira parte nós vamos usar para cobrir o fundo da forno. Aqui também. O recheio é a gosto de quem está fazendo. Pode ser carne moída ou queijo ralado. Nós usaremos os dois. Depois que nós cobrimos o fundo da forma. A gente acrescenta a carne moída. Que já está refogada, temperada a gosto. Com temperos verdes. Uma pitada de sal. A gente coloca uma camada. Depois que a gente colocou a carne moída. Então a gente mistura. Deixa ela sentar na forma. E usa a segunda parte da massa que sobrou. Então agora a gente pega toda a massa que sobra da nossa receita. Vamos colocar por cima. Depois que nós espalharmos bem essa massa, nós vamos acrescentar o queijo ralado. Então aqui a gente mistura bem. Depois que acrescentamos a segunda camada de massa, que vai cobrir toda a carne moída, temperada, nós acrescentaremos o queijo ralado. Depois de acrescentar o queijo ralado, nós vamos levar ao forno. O forno pré-aquecido e agora nós colocaremos então a uma temperatura de 250 graus, aproximadamente 40 minutos. E depois é só servir ele quentinho mesmo. Bom apetito! E a mandioca foi um dos destaques da campanha. Por isso a receita ensinada levava esse ingrediente. E a mandioca tem ação anti-inflamatória, antioxidante e é fonte saudável de carboidratos. Além de muitos outros benefícios para a saúde. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs